Ah, não, ok, vamos pela comunhão parcial, porque o que tinha antes é seu. O que eu tinha antes é meu. A gente só vai dividir o que tem durante o relacionamento. Mas aí, você tinha um apartamento antes do relacionamento. Vendeu esse apartamento pra comprar uma casa maior, porque a família tá crescendo. Aí, daqui cinco anos, o relacionamento tá capengando e vocês vão divorciar, você acha mesmo que você vai conseguir tirar o dinheiro invertido do apartamento? Concordo com você, igual. Vai partilhar. O carro, a mesma coisa que o cara tinha antes e vendeu pra comprar um carro melhor durante o relacionamento. A moto, tudo. Está cansado de ser ignorado pelas mulheres? Chegou a sua hora de virar o jogo. Entenda a psicologia feminina e como elas pensam. Aprenda conversas poderosas que vai deixar ela vidrada em você. Se você souber o que falar e como falar, é muito fácil entrar na mente dela e deixar ela completamente viciada em você. Clique no link da descrição e mude a sua vida por completo. Nunca mais você vai ser ignorado por uma mulher. Como identificar uma mulher oportunista no primeiro encontro? Gostei. Observe a coerência do que sai da boca dela e dos resultados que ela tem na vida. Do que ela faz, do que ela fala. Observe a coerência. Porque se houver divergência, você já detectou aí que uma pessoa, que no mínimo mente, né? Uma pessoa mentirosa não tem alguns valores. Entende? O que uma mulher meio golpista, sei lá, falaria? Você acha, Prit? Posso dar um primeiro encontro pra tentar dar uma impressionada no cara ali? Meu corpo, minhas regras. O cara sabe que a compreensão tá aí. Quanto você ganha? Meu corpo, minhas regras. Homem tem que ser provedor. Não aceito menos do que isso. Meu dinheiro é meu, seu dinheiro é seu. E o que você faz na sua vida e quanto que você ganha? Ah, você tem lancha, você tem jet? Nossa. O que eu observo hoje em dia? Como tá tudo muito líquido, tudo muito fugaz, os relacionamentos hoje em dia estão durando muito pouco. Muito pouco. Por que que eu falo com os homens pra se relacionar pela separação total de bens? Sim. Por que que eu falo com eles pra observarem? Porque dificilmente, tá? Dificilmente, se não for uma pessoa que estuda muito isso, que estuda comportamento, que estuda linguagem corporal, ele não vai conseguir identificar uma pessoa que está mentindo pra ele no início. Ou até mesmo um namoro, porque no namoro você consegue esconder muita coisa. Sim. Mas dentro de um casamento, a pessoa não mente. A pessoa, ela vai ser o que ela é. Entendeu? Se você... Se a mulher aceita. Se ela se toda aceitar. Casar com você pela separação total de bens, já tá falando alguma coisa. Você espera ali os primeiros um, dois, três anos. Tá? Até na sua primeiro filho, segundo filho. Tá? Ah, e você mudou o regime de bens. Não, peraí, Priscila. Realmente, uma mulher aqui, ó, companheira, né? Que vai batalhar junto comigo. Vai estar comigo. Faça chuva, faça sol. Entende? Isso aqui vai me acompanhar até o meu último dia de vida. Temos valores parecidos, de fato. Poxa, abrange o regime de bens. Dá uma vida pra essa mulher. A mesma vida que você daria pra aquela Unifans lá que você admira. Isso é o seu favor. Sim. Entendeu? Dá pra essa mulher a melhor vida que você poderia dar. Porque essa mulher daria a vida por você. Pela sua família. Entende? Pelas próprias próximas gerações. Pelo que vocês vão deixar aqui, de fato, na Terra. Entende? Pelos valores que vocês vão passar pras próximas gerações. Então, é isso. Sabe? É por isso que eu falo. Isso aqui, gente, olha. Você vai testar muito. Uma mulher que aceitar hoje, com os movimentos de empoderamento atual e tudo mais. Aceitar casar com você na sua separação total de bens. Ela tem que gostar muito de você. Nossa, ela vê você foda pra caralho. E ela é uma mulher que não tem medo de trabalhar. Ela é uma mulher que, se o negócio apertar pra vocês dois, ela vai te ajudar. Entendeu? Ela vai te colocar pra frente, porque ela é foda também. Entendeu? Mas é claro, se vocês estão com dois, três filhos. Que demandam muita energia da mulher. Que ela vai ter que se dedicar, de fato, ao lar. Que ela não vai se dedicar mais ao trabalho, à construção de patrimônio, assim como você. Eu acho justo abranger o regime de bens pra comunhão parcial. Entende? A minha opinião é tipo assim. Eu acho que deveria ser lei. Deveria ser lei assim, ó. Minha opinião. Tudo que foi construído antes é de quem construiu. Tudo que foi construído a partir do momento que casou é dos dois. Mas sabe o que que é? Olha, porque a comunhão parcial, ela tem uma lenda, né? Porque os homens muito caem na conda sereia. Eu devo ter caído. No conda sereia. Por que? O que acontece na comunhão parcial atualmente? Ah, não. Ok. Vamos pela comunhão parcial. Porque o que tinha antes é seu. O que eu tinha antes é meu. A gente só vai dividir o que tem durante o relacionamento. Mas aí, você tinha um apartamento antes do relacionamento. Vendeu esse apartamento pra comprar uma casa maior. Porque a família tá crescendo. Aí, você não subrogou o apartamento. Você simplesmente vendeu e investiu na casa nova. Não tem prova nenhuma, porque as apartamentos não estavam nem no seu nome. Elas são contas de gaveta. E você investiu todo esse dinheiro lá. Aí, daqui cinco anos, o relacionamento que tá capengando e vocês vão divorciar. Você acha mesmo que você vai conseguir tirar o dinheiro invertido do apartamento? Concordo com você. Vai partilhar. Vai. Entendeu? O carro, a mesma coisa que o cara tinha antes e vendeu pra comprar um carro melhor durante o relacionamento. A moto, tudo. Tudo. Os investimentos que você tinha antes, que você tirou do investimento pra comprar uma casa melhor, pra família. E é por isso que eu falo, você não conhece a pessoa. Ah, entendi. Se eu tirei dinheiro do meu investimento pra comprar um negócio, eu comprei durante o casamento. É, vai dividir. Não, não. Vou botar essa ideia aí, hein. Vou botar essas ideias e dar uma negação. Ah, vai dividir. Porque disso aí, porque disso aí, as que defendem tão somente as mulheres, não fala. Entendeu? E não é que eu tô indo contra a mulher, eu tô indo contra a verdade. Eu tô indo a favor da verdade, da transparência. Vamos ser transparentes de fato? Vamos falar do esforço em comum? Vamos falar realmente do que os dois estão se dedicando? Porque a verdade é essa. A sua esposa é uma mulher de valor, uma mulher que tá trabalhando junto com você. Mas a maioria que se envolve com um homem com boas condições... Vamos colocar aqui um homem de, sabe? Bem sucedido, que se envolve com uma mulher bem mais nova que ele. Tá? Certo. Essa mulher, esse homem vai querer prover tudo pra essa mulher. Mesmo que ela tenha um, dois filhos com ele, essa mulher vai ter duas babás, três domésticas dentro de casa. Mas ela vai ficar o quê? Fazendo as unhas... Nem é ela mesma fazendo a unha. Ela vai pra um salão fazer a unha. Entendeu? Essa mulher só está degradando o patrimônio. Essa mulher não está construindo nada. Nem mesmo na criação dos filhos. Sim. Porque ela não tem nem valor pra passar pras crianças. A verdade é essa. Nem valor pra passar... E ainda bem que as babacas estão conversando. Porque se ela parar pra conversar com os meninos, ela vai estragar os meninos. Porque ela não trabalha, ela não vê o valor do trabalho. Ela não vê o valor moral do trabalho, que dignifica o ser. Ela não sabe a função social dela na sociedade. Ela não agrega em nada. Entende? Ela é tão somente pra beleza, cuidado, estético, enfim. Não agrega nada na sociedade. É o que sai da boca dela, na verdade, prejudica e não melhora. Enfim. Nossa, tem muito disso. Tem muito disso. Entende? E aí, quando vai divorciar, sabe o que acontece? Como essa mulher nunca trabalhou, 10 anos de relacionamento, aí ele me proveu em tudo. Esse homem ainda tem que pagar pensão pra ela no final. Pensão? E ainda mais se não bancar os luxos dela e ainda bancar o namorado. Porque vai ter que pagar pensão e ainda vai bancar o namorado dela. É mesmo. Entende? É isso que acontece. É isso que acontece. É por isso que eu te falo assim. Você tem que buscar uma mulher com os valores parecidos com os seus. Porque se você buscar uma dão doca, além de você tão somente usufruir da futilidade dela e da beleza, enfim, que é algo pra mim supremo e superficial. Ao final, você ainda vai ter que pagar uma pensão pra ela e pra criança. Você vai manter essa mulher pela futilidade dela por mais uns bons anos e até mesmo os companheiros dela. E se ela ainda não fazer uma falsa legação de violência doméstica contra você, te afastar do seu filho, te causar mais danos mentais ainda, te colocar na depressão profunda, que acontece muito. Ainda mais se for um pai muito presente na vida dos filhos. Um homem que vê valor realmente em passar os seus valores pros filhos, que é essa a maior dificuldade de um homem, tá? É como ele me preocupou. Quando ele não encontra uma mulher com os valores convergentes aos seus, a maior dor que esse homem sente é não conseguir passar pro filho os mesmos valores que ele tem. Poxa, Priscila, eu sou um grande empresário, eu não consigo ensinar meu filho a trabalhar. Por quê? Porque ele vê a mãe o dia inteiro sem fazer nada dentro de casa. O que você acha que vai influenciar mais? Uma pessoa que ganha a vida fácil, que fica o dia inteiro assistindo Netflix ou qualquer bobagem na internet. Ou uma pessoa que tem que ficar trabalhando ali pra realmente, né, usufru... É bancar isso aqui. Não, peraí, ô pai. Não, não faz sentido. Não tem nem lógica isso. Essa pessoa ganha dinheiro sem fazer nada. Por que eu vou seguir você que tem que trabalhar pra manter isso aqui? E eu fico imaginando nas próximas gerações. Como que vai ser as próximas gerações? Pessoas fracas, mimizentas, que vão querer tão somente. Tão somente viver de uma forma fácil. Ah, pra que eu vou trabalhar se eu posso ficar dançando aqui no TikTok? Nossa, não tem nem mais. Pra que eu vou querer realmente construir alguma coisa como meu pai tá falando? Se eu tenho exemplos aqui de pessoas que não fazem nada e tem uma vida boa. Uma vida boa pra cacete, eu quero isso aqui. Entendeu? Pra que eu vou sofrer? Pra que eu vou... Ah, pra que eu vou... É, me pergunto de dificultar a minha vida. Não é que... Eu parei de tomar refrigerante por causa do meu filho. É, porque você ensina com exemplo. Eu fumava um negócio chamado Narguil. Ele conhece? Moda dos jovens. Nunca fumei na frente dele, mas eu parei de fumar essa porra por causa do meu filho. Mas aqui, meus pais. Os meus pais... Meu pai, ele bebia antes, mas ele virou pra minha mãe e falou assim, nunca mais vou colocar um gole de álcool na minha boca. Tem mais de 20 anos que meu pai não bebe, nunca mais bebeu. Mas por quê? Porque eles ensinam pelo exemplo. Minha mãe e meu pai nunca colocaram um cigarro na boca. E eles têm propriedade pra exigir isso dos filhos. Então eu falo assim, olha, enquanto vocês estão debaixo da minha casa, que vocês são sustentados pelo meu dinheiro, vocês não gastam meu dinheiro com vícios. Porque o meu dinheiro... Porque eu não gasto isso comigo. Eu dou exemplo pra vocês. Você pode cobrar. E dá pra você viver bem. Dá pra você ter amigos. Dá pra você se divertir sem vício nenhum. E eu tô te mostrando isso com a minha atitude. Com o meu exemplo. Então eu posso te cobrar isso. Porque você cobra com exemplo. Agora imagina uma mãe, dandoca, que não faz nada da vida, querendo ensinar o filho a trabalhar. Como que ela vai fazer isso? E ela ainda aliena a criança com relação ao pai. Porque o pai não tá pagando o tanto que ela queria. E é o pai que trabalha. Você é louco. Afasta do... Imagina, como? Você é louco. Há uma distorção muito grande. Como? Como que eu vou exigir o que eu não sou? Entendeu? Não tem como. Aí vai ser uma criança mimada, fútil, depressiva, que não vai ver propósito na vida, porque também não trabalha espiritualidade, não trabalha mentalidade. Sem resiliência, sem nada. E tá um tanto de adolescente, um tanto de... Enfim, assim. Sem propósito. Depressivos. Por quê? Tem mesmo demais hoje. Que mais tem? Que mais tem? Entende? Mas por que? Tão sem propósito. Não conseguiram ver valor nas coisas essenciais da vida. Não conseguem ver o valor de um trabalho. Não conseguem ver o valor de você construir resiliência. Enfim, disciplina. Não tem disciplina. Fala, galera. A Priscila mandou a real. Bora pra minha opinião. Seguinte. É por isso que esse tipo de conteúdo é tão importante, com certeza muita gente não tinha conhecimento disso e achava que era só casar com a comunhão parcial e que tudo que tinha antes estava seguro, está aí um bom exemplo de que não é verdade, e olha o que você tinha antes desse relacionamento, tem a questão da pensão sócio-afetiva. Atualmente está difícil de encontrar motivos para casar. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar longe. Coloque nos comentários a hashtag Priscila é top, para eu saber quem curte ouvir a narração no fim do vídeo. Um forte abraço e valeu!